A Europa num Minuto Centro de Informação Europe Direto dos Açores As principais conclusões da consulta pública sobre a modernização e simplificação da política agrícola comum, a PAC, revelam que os cidadãos europeus consideram que esta deverá continuar a ser gerida à escala da União Europeia e que os seus dois objetivos principais deverão ser ajudar os agricultores e proteger o ambiente. Foram recebidas mais de 300 mil contribuições de um leque variado de interessados, nomeadamente agricultores, cidadãos, organizações e outros intervenientes. Os resultados da consulta serão tidos em conta pela Comissão na reflexão em curso sobre os produtos alimentares e a agricultura do futuro. Após a avaliação do impacto das eventuais propostas de políticas futuras, será apresentada uma comunicação sobre a modernização e a simplificação da PAC. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.